Ao verme que primeiro roeu, as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Pra quem não tá entendendo nada desse trecho do livro de Machado de Assis que eu acabei de citar, meu amigo, você tá dormindo fora da internet, viu? Porque o livro Memórias Póstumas de Braz Cuba, de Machado de Assis, ele simplesmente viralizou nos Estados Unidos lá, a versão dele é americana, foi comprada por uma gringa lá num desafio de leitura e simplesmente ela falou que é o melhor livro já escrito na história da humanidade e que ela não sabe o que fazer quando terminar esse livro. Realmente Memórias Póstumas de Braz Cuba é um livro e tanto do nosso escritor Machado de Assis. Porém, a nossa literatura é muito rica e muitas obras do cinema foram baseadas em obras literárias. Então eu decidi fazer aqui uma lista de top 5 filmes pra você ver nesse final de semana do feriadão, baseados na literatura brasileira. A Hora da Estrela, de 1985. A Hora da Estrela, escrito em 1977, é um dos grandes romances de Clarice Lispector e conta a história de Macabea, uma jovem que tenta se encontrar no mundo após passar por grandes tristezas familiares. O filme foi lançado em 1985 e é considerado um dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. No elenco principal, temos a Marcélia Cartacho, paraibana, e também a Fernanda Montenegro, que dispensa apresentações. E onde eu posso assistir esse filme? Muito fácil. Vai-te embora no YouTube, que tá lá completinho. O Alto da Compadecida. Considerado um dos maiores clássicos do cinema brasileiro, o Alto da Compadecida estreou em 2000, fazendo com que milhões de pessoas em todo o mundo tivessem contato com a história escrita por Ariano Suassuna em 1955. Além de ter um grande enredo, com reviravoltas a todo momento na vida de Chicó e João Grilo, o filme conta com grandes nomes no elenco, como Fernanda Montenegro, Celto Melo, Denise Fraga, Lima Duarte, Matheus Nastergalli, entre outros. E você pode assistir esse filme tanto na Globoplay quanto na Prime Video. Kinkas Berro d'Água, uma adaptação do livro de Jorge Amado, de 1959. Kinkas é um funcionário público cansado da vida que leva. Um dia ele resolve deixar sua família e cair na farra. A partir daí, ele ganhou foi fama com o nome de Kinkas Berro d'Água, mas acabou falecendo em um desses rolês aleatórios dele. A família tentou organizar um enterro respeitável pro senhor, mas os seus amigos não queriam não. Então eles planejaram a última aventura com o morto pela cidade. Esse filme é sensacional e simplesmente uma das melhores coisas que o cinema brasileiro já produziu. É muito divertido, de verdade. E você pode acompanhar ele no YouTube. Lisbela e o Prisioneiro Que é uma adaptação do livro de Osmar Lins, de 1964. A jovem Lisbela adora ir pro cinema e vive sonhando com os galãs de Hollywood dos filmes que ela assiste. Já Leleu é um malandro conquistador que, em meio a muitas aventuras, chega à cidade da moça. Após se conhecerem, eles logo se apaixonam, mas o Libela está de casamento marcado. Em meio às dúvidas e aos problemas familiares, que a nova paixão despertou, ainda a presença de um matador que tá ali atrás de quem? Do Leleu, devido ele ter se envolvido com a esposa dele no passado. É moído grande, viu? E se você quiser ver esse filme, tá disponível no YouTube. E agora o filme que inspirou esse vídeo, Memórias Póstumas de Brás Cuba, uma adaptação do livro de Machado de Assis, de 1881. Memórias Póstumas de Brás Cuba é um clássico da literatura brasileira que todos já ouviram falar. Na nossa própria história após a morte, Brás Cuba relembra momentos marcantes da sua existência, refletindo sobre muitos dos seus comportamentos na Terra. O livro é uma das grandes obras de Machado de Assis. Esse filme é muito bom, vocês vão amar. E tá disponível tanto na Prime Video quanto na Apple TV. O Momento Geek de hoje vai ficando por aqui e aproveita essas 5 dicas pra curtir de filmes baseados na literatura brasileira. Não esquece, deixa seu like, comenta aqui qual lista você quer que eu produza de outros artistas ou atores aí, ou diretores. Vocês quem falam, tá? É isso. Até semana que vem. Tchau, tchau. Ao verme que roeu as primeiras... Ao ver... Ao verme... Ao verme que primeiro roeu as partes frias... As frias. Ao verme que roeu as primeiras... Ao verme que roeu... Ao verme que primeiro roeu as partes frias do meu cadáver... Ao verme que primeiro roeu as frias carnes... Ao verme que primeiro roeu as frias partes... Caramba, isso. Ao verme que primeiro roeu as frias... Caramba, isso. Não vai conseguir, não. Eu sei lá, tem tempo... Eu sei lá, tem tempo... Vão meứng. Vão me risks.